Então, o dia 31 de maio é um dia muito importante porque faz a gente parar pra pensar e pra gente debater a respeito do assunto do tabaco. Que a gente sempre fala e tal, mas é importante que haja um dia onde a gente junte forças, onde a gente encontre pessoas, onde a gente debata a respeito. E é que a gente sempre volte a tentar conscientizar as pessoas do sério, do terrível problema do vício do cigarro, que destrói famílias, que destrói vidas, que mata pessoas. Então, o dia 31 de maio é um dia muito importante. Eu vim pro Rio de Janeiro hoje pra um evento especial que tá acontecendo aqui com várias pessoas de vários setores ligados, envolvidos a essa questão e todos juntos aqui trabalhando pra tentar ajudar as pessoas a se conscientizar do grande mal que é o cigarro.